A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Missão cresce em minutos Joias cobrindo meus pulsos Joias me jogam no topo Joias me largam no poço E ela foi nem me deu tchau Lembro das brisas que ela me dava Com quem eu sinto saudade Mas nunca mais me mato com essa praga Yeah, trouxe brisa pra você Yeah, cê só precisa beber Yeah, vai ver o bagulho bater Yeah, yeah, yeah Quero esse trate Aventa os quilates Yeah, pega e arte Gira essa cidade Hmm, fazer grana usar roupa da Stone Quero faturar tipo Al Capone Yeah, o dinheiro me consome Soprou metazina pra meu bonde Baby, cê sabe a importância desse diamante Preso no meu dente Lady, cê sabe o que faço com os pregos Quando pega esse pente Sente Do tanto de frio que faz quando põe a corrente Saio da Bahia, tô aí na correria Conquistando muito ouro pra gente Pega o Jim, blim, 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 blim Pega o Lim, 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 Lim Muita grife é só Luiz V Win, 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 Win konquistando muito ouro pra gente E para você Quando chega Vamos 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 Vamos